Droga 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 Iranha louca de droga Iranha louca de droga No bailão louca de droga entano no meu Quanto que eu tô direto é que o baile nunca vai parar Que essa cor rola é que essa piranha só no racata Buki 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 seu matrinho para de virar Boca, meu pai é louco, meu marido louca Cuidado que sabe ser vida Boca, boca, tudo fogo que sabe que é louca Boca, 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 boca Minha bondida da fuga da rua Piranha louca de droga, do baileu louca de droga Travo louca de droga, tá sentando no meu Piranha louca de droga, do baileu louca de droga Travo louca de droga, tá sentando no meu Caralho, o bailão pegando fogo Apo, vapo, eu escolho Ataca, zega, putaria, agora é só no Até não, porque nunca parou de lucrar Quanto que eu tô direto é que o baile nunca vai parar Que essa cor rola é que essa piranha só no racata Buki 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 seu matrinho para de virar Boca, 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 do baileu louca Cuidado que sabe ser vida Boca, boca, todo fogo que sabe que é louca Boca, 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 da bandida da fuga da rua Boca, 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 da bandida da rua Boca, 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 do baileu louca Boca, boca, todo fogo que sabe que é louca Boca, 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 da bandida da rua Boca, boca, da bandida da rua